Degrada pode agradar, difícil tá? Não quero me relacionar, desculpa, mas não dá Se pôr no teu lugar, porque todas as vezes Eu fui atrás e fiz demais durante esses meses Vamos pro gente junto, pus dez no seu bilhete A voz tu me negou e foi com mano de esportejo Porque eu tava perto, só me negou voz Hoje de Santa Fé tá querendo colar com nós Porque eu...